No capítulo 4, seguindo aqui, ele fala da aprovação social. E o que seria exatamente o gatilho da aprovação social? O princípio da aprovação social, segundo o autor, afirma que um meio importante que as pessoas usam para decidir em que acreditar ou como agir é imitando o que outras pessoas estão fazendo. Exemplo, as risadas gravadas nas comédias de televisão, nas sitcoms. Ele conta até que isso começou nas óperas, lá em 1800 e pouco, pessoas eram contratadas para irem às óperas, para rir, para reagirem à peça que estava sendo apresentada ali. Isso gerava ali uma sensação de aprovação social. Então, quando um grupo de pessoas ria, outro grupo também costumava rir. Eu faço isso direto. Quando eu estou em peça de teatro, eu aplaudo alguma coisa e automaticamente outras pessoas aplaudem. Não sei se vocês já fizeram isso. Isso é a aprovação social. Então, quando eu vejo, quando alguém fala alguma coisa, eu sou o primeiro a aplaudir. Minha esposa já bota a mão no rosto, porque ela sabe o que eu estou fazendo. Estou testando a aprovação social. Outros exemplos. Então, essas risadas gravadas, tipo, por exemplo, no Chaves e tal, faz com que você ache que é mais engraçado, porque existe uma... Mesmo sendo uma risada extremamente falsa que tem ali. Outros exemplos. Gaçons que deixam dinheiro na caixinha de gorjetas. Inclusive, tem uma churrascaria que eu frequento aqui na minha cidade, em Brasília, que existe uma caixinha dos manobristas. E sempre tem um dinheiro ali. E é interessante que minha filha até observa. Pai, sempre tem dinheiro aqui. Então, é aprovação social. Eles deixam dinheiro ali justamente para que você entenda que outras pessoas contribuíram para aquela caixinha e você também se sinta compelido a fazê-lo. Através de um gatilho importante, que é a aprovação social. Informar que um produto é o que mais cresce, o que mais vende. A gente vê isso que é muito comum, é o que mais cresce, o que mais vende. Ações de doação pela TV, onde os doadores são anunciados. Então, a gente vê muito isso. Essas lives que são feitas, Criança Esperança, Teleton, tudo isso é feito de uma forma que você gera uma reação social, o gatilho da aprovação social justamente para mostrar quem são os doadores, ou a quantidade, o valor que está sendo arrecadado. E um exemplo que ele dá que é interessante é do inventor do carrinho de compras. Ele disse que o inventor do carrinho de compras tinha um mercado e ele percebeu que as pessoas compravam só no máximo do que elas conseguiam carregar nas mãos ali durante as compras. Então, ele inventou um carrinho, que é o carrinho de compra, mas ninguém usou no início, ninguém entendia. Então, o que ele fez? Ele contratou pessoas, atores, para andar pelo mercado usando o carrinho. E aí, virou uma febre, ele ficou milionário vendendo o carrinho de compra. Então, justamente isso. Eu, uma certa vez, numa loja de bolo, vi uma coisa sendo feita que eu achei super interessante, que era uma loja dessas que vendem bolos e ele vendia a fatia do bolo, ele vendia o bolo inteiro, também vendia a fatia do bolo. E eu percebi que a senhora colocou o bolo inteiro, cortou uma grande fatia e deixou o bolo cortado em cima, ali protegido e tal, e com o valor da fatia ali. E aí, eu percebi que ela estava usando o quê? O princípio da aprovação social, o gatilho da prova social. Por quê? Porque outras pessoas, se você olhar o bolo inteiro, parece que ninguém quis comprar o bolo, mas quando ela tira uma fatia, e ela tirou uma fatia só para colocar no mostruário, ninguém havia comprado o bolo, justamente para que outras pessoas olhem o bolo e falem, opa, outras pessoas compraram, deve ser bom. Isso é aprovação social. Quando a aprovação social é mais influente? Em situações de incerteza, quando as pessoas estão inseguras, tendem a basear suas decisões nas ações de outros. As pessoas são inseguras e elas percebem o que as outras pessoas estão fazendo, porque aquilo é um sinal do que é certo fazer. Então, o exemplo clássico é o exemplo da técnica da fila da balada. Então, o que é isso? Os donos de casas noturnas, para dar uma sensação de que a casa é procurada, etc. Mesmo a casa estando vazia, eles criam uma fila ali e vão limitando ali, eles vão limitando a entrada das pessoas para que quem for passando olhe aquela fila e fale, meu Deus, essa boate realmente é muito boa, esse local é muito legal, porque tem muita gente, olha só e tal. Então, é isso. Essa é a técnica da fila da balada, também é uma forma de utilizar a aprovação social. Em situações de semelhança, também é uma forma que a aprovação social é mais influente. A aprovação social funciona melhor quando estamos observando o comportamento de pessoas que se parecem com a gente, chamado efeito Werder. Com a publicação do livro Os Sofrimentos do Jovem Werder, no qual o herói acaba se suicidando, gerou vários suicídios de jovem na Europa. É um tipo de associação, é um tipo de aprovação social, é um tipo de gatilho da prova social que ocorreu de uma forma negativa. O autor mostra estudo interessante que demonstra que o efeito Werder aumenta também o número de acidentes. Ele fala que várias pessoas começam a se matar, por exemplo, quando há divulgação de um suicídio de uma pessoa famosa, há um aumento de suicídio entre pessoas comuns. E uma outra coisa interessante que aumenta acidentes. Por quê? Porque as pessoas tendem a simular acidentes, cometem suicídios simulando acidentes justamente por conta do seguro, para a família não perder o direito ao seguro, alguma coisa assim. Então, é um estudo que ele mostra no livro dele. Outros exemplos aqui desse efeito. Estudo em uma campanha de arrecadação em uma universidade demonstrou que as doações mais que dobraram quando os estudantes diziam, entre aspas, eu sou estudante aqui também. Por quê? Porque existe ali justamente essa questão da semelhança. Se o vendedor citar ao comprador que pessoas semelhantes a ele já compraram o produto, a tendência de sucesso é maior. Por exemplo, olha, senhora, outra dona de casa, de nome Maria, já comprou esse produto, está satisfeita demais, ela já comprou esse detergente aqui, nós, as donas de casa têm comprado, isso também é o efeito verde. Outra coisa, crianças tendem a imitar outras pulando na piscina, mesmo que não saibam nadar. Então, isso aqui é um perigo muito grande. Instrutores anti-tabagismo exercem efeitos mais duradouros quando possuem semelhante, idade semelhante à do público-alvo, né? Isso, idade semelhante à do público-alvo. Massacre em escolas, massacres em escolas, tendem a ser seguidos de outros massacres semelhantes, também, uma coisa importante. O maior suicídio em massa concorreu em 1978 com 918 de seus membros em Jonathan Guiana. Então, aqui, o que acontece? Existia uma seita, a seita do Jim Jones, que era um grupo de um líder religioso dos Estados Unidos, que se mudou para a Guiana, inglesa, e lá ele reuniu um grupo e, numa determinada situação, houve um suicídio em massa daquelas pessoas. 918 pessoas morreram. E aí ele disse que duas forças de aprovação social ocorreram aqui. Eles morreram tomando veneno, né? Os primeiros a tomarem o veneno eram compatriotas, pessoas da localidade. Então, existia uma forte questão de semelhança. Isso foi seguido da ignorância pluralística em larga escala. O que seria essa ignorância pluralística? É o que ele vai falar agora. Bom, o que é a ignorância pluralística? A ignorância pluralística explica parcialmente o chamado efeito espectador. A observação de que é muito mais provável que as pessoas intervenham numa emergência quando estão sozinhas do que quando outras pessoas estão presentes. Se as pessoas monitoram as reações dos outros em tal situação, podem concluir a partir da falta de iniciativa alheia que as pessoas pensam que não é necessário intervir. Como assim? Vamos entender isso aqui. Um caso muito famoso foi o assassinato de Kiri Genovese. Cerca de uma dúzia de testemunhas aconteceu em Nova Iorque na década de 80. Cerca de uma dúzia de testemunhas, alguns falam até mais, falharam em prestar socorro quando ela era esfaqueada até a morte. E aí a tese de um cientista social, houve várias teses a respeito disso aqui, mas a tese que o autor apresenta nesse livro é de que o que aconteceu aqui foi justamente essa ignorância pluralística. O que é? É aquele negócio, não, se ela está gritando existem várias outras pessoas aqui, provavelmente alguém vai chamar a polícia, eu não preciso chamar a polícia porque outras pessoas vão chamar a polícia, outra pessoa vai chamar a polícia, é tipo, se há tantas pessoas aqui, é claro que alguém vai tomar uma atitude. Então, por exemplo, o banhista que não salva a pessoa em afogamento por acreditar que o salva-vidas faria algo. Então, a pessoa vê a pessoa se afogando, não pede socorro, não faz nada porque tem um salva-vidas ali, então ele acha que o salva-vidas vai fazer aquilo, às vezes faz ou não faz, mas isso é o que ele chama de ignorância pluralística. Bom, como eu uso o gatilho da aprovação social? Bom, basicamente, usando depoimentos de sucesso dos alunos é um excelente meio de mostrar aprovação social. A dica, se você ainda não possui depoimentos porque não lançou seus produtos ainda, ou seu produto ainda, ofereça mentorias gratuitas para pessoas mais próximas e, posteriormente, solicite um pequeno favor, princípio da reciprocidade, vem fazer um depoimento sobre o que ele aprendeu. Isso é uma forma de você conseguir depoimentos, fotos e vídeos de eventos são especialmente poderosos. Logo na apresentação do meu Instagram, há a frase, quando você abre o meu Instagram, no arroba vou ser delegado, eu tenho uma frase, mais de 5 mil alunos, me referindo ao meu programa de estudos para concursos públicos. Interessante, então, quando eu falo assim, nossa, mais de 5 mil alunos, você vê aqui que no livro ele fala, mais de 2 milhões de livros vendidos. Isso é aprovação social, o gatilho da aprovação social. Legal? Então, é isso. da aprovação social. O gatilho da aprovação social. O gatilho